Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindle aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente pegou aqui o castelo Tempohoff e agora só falta o castelo Dreggenhoff e a gente se livre dos vampiros e pode focar nas forças do caos que estão vindo aqui de cima O exército do Grombrindle falta dois turnos para ficar pronto E assim que ficar pronto eu vou fazer essa missão do elmo rônico Agora eu preciso recrutar um ferreiro rônico para completar essa missão aqui Então acho que vou ter que dispensar um dos que eu ganhei aqui em baixo, que eu ganhei dois e meu limite é três Deixa eu ver esse aqui está nível 6, esse aqui está nível 8 Então eu vou dispensar esse cidadão aqui Não sei se eu já vou conseguir recrutar mas vamos ver Ferreiro rônico, eu preciso de 1.200, só no próximo turno Pelo site que eu olhava a história dos anões aqui, parece que eu já contei toda a história deles então Eu vou ver se eu acho algumas curiosidades a respeito dos costumes deles agora para falar para vocês Então hoje a gente vai focar só na gameplay Então hoje a gente vai focar só na gameplay Quanto mais facções tiver aqui para lutar com outro caos melhor para a gente Tô gostando de ver aí nos vídeos que agora a galera está bem ativa nos comentários aí Antes tinha um ou dois comentando, agora tem pelo menos uns 5 ou 6 comentando as vezes Então é legal que vocês comentem o que vocês estão achando do vídeo, sugestões, histórias que vocês mesmos acharam de alguma raça por aí Que de preferência tem a ver com o vídeo É bem legal quando vocês fazem essa interação entre vocês Lembrando que tem o Discord do canal também aí na descrição Que vocês podem entrar lá e conversar comigo sempre que eu estiver online ou conversar com os outros inscritos Não precisa esperar sair vídeo para comentar nele e conversar comigo Vocês podem conversar direto por lá que eu respondo Quem sabe até a gente consegue jogar alguma coisa Quem sabe até a gente consegue jogar alguma coisa Eu vou ter passado vivo agora Deixa ver o que eu escolhi aqui Ahn Vamos pegar esse que fica doido... Não, se por que eu não estou precisando de dinheiro Então pega esse que aumenta a força do bom brim mesmo E deixa ele sinistro Vamos deixar ele sinistro Tá, então agora posso vir aqui Vamos recrutar o ferreiro rúnico, vamos pegar... confiante, confiante. Beleza. Desloque um personagem para a seguinte província, Passo do Pico. Grombrindo descreveu a runa que viu em seus sonhos o ferreiro rúnico. O velho e sábio anão tinha muitos séculos de bagagem, mas chocou-se com a complicidade e potencial de poder do tal símbolo. Embora a runa tivesse sido feita por Valaya, o ferreiro rúnico percebia a presença dela em todo objeto. Também havia elementos dos deuses irmãos de Valaya. Para criar tal runa seriam necessários conhecimentos adicionais. Primeiro, dos ferreiros rúnicos da citadela dos anões de Karakkadeng, onde a influência de Glimmer é forte. Tá, então a gente tem que mandar esse ferreiro rúnico para lá, não precisa ser ele, mas... Vamos mandar ele porque ele não está fazendo nada. Aqui já vou botar algumas runas para ele. O meu mestre engenheiro pode continuar a sua peregrinação até lá em cima. O meu mestre está em cima. O Manfred está descendo aqui com o seu exército. Provavelmente vai atacar a Averland. Eu duvido que ele vai fazer alguma coisa. A Pesquisa aqui que eu vou colocar agora. Acabei de pesquisar da Imaculada, né? Para reduzir a corrupção do caos. O veneno de rata é interessante, hein? Esse aqui também, tempo de construção, menos 20% para todas as construções, deixa eu ver no geral aqui. Esse aqui vai melhorar bastante a nossa economia. Renda de comércio também, esse aqui é bem interessante. Vamos pegar esse aqui, vai primeiro. Reduzir a... não, primeiro renda de comércio aqui. Achei que esse aqui seguia, mas não segue não. O outro ele vai demorar muito turno. Penhasco Negro, acho que eu não vou melhorar você agora. Esse exército aqui eu quero ver se eles me ajudam a lutar contra os vampiros. A lenda de defesa e tal, aceitaram. Me ajudem com os vampiros aí? Não. Beleza, pelo menos é um grupo de anões aí que vai ajudar a gente caso alguém ataque a gente. Por ser um exército de horda eles vão poder ir sem problema nenhum e se preocupar das cidades que eles teriam atrás. Vamos melhorar nossas gemas aqui. Glimmer. Falta muito ideia para a cidade, falta um turno. Aqui vamos melhorar esse aqui então, para reduzir o tempo de construção mais ainda. Aqui nada, aqui também não. Você sabe quem eu sou. Mas faz tempo que eu não olho para você em Monte Gombad. Bom, vamos vir até aqui. Acho que o Manfred vai querer atacar minha cidade se eu ficar aqui. Vão ficar emboscadas só para atiçar ele e atacar a cidade. Talvez a gente possa fazer uma emboscada no exército dele. Vão enfrentar tudo de uma vez. O que? 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 Eu vou entrar ali em buscada, pra não tentar me pegar com a guarnição junto ali. Agora que o exército do Manfred saiu ali, acho que eu até consigo lutar contra a guarnição deles ali. Se ele perder David Kinghoff, ele perde praticamente tudo. Porque as coisas mais fortes que ele pode recrutar, tá aqui. Mas os vampiros tem aquele problema que eles podem reanimar os mortos. E se ele tem muitas baixas de exércitos numa região, tanto em qualquer um dos lados. E eles podem reanimar a unidade de último nível. Na onde eles tiveram essas baixas. Zulfbar, agora é a hora de a gente atacar a guarnição da Gankenhoff, hein. Pelo menos alguém destruiu o exército de... É, a Verlange tomou de volta aqui a cidade. Não, peraí, tô lendo errado? Não. Sei lá então. Mas agora acho que o Zulfbar vai querer vir pra você me ajudar assim. Beleza, não brindo! Você já terminou aí o seu exercício. Espera aí que a gente já faz sua missão. O exército que estava emboscado deles não apareceu ali, então eu vou entrar em acampar para ir para meu exército primeiro. Vou vir até aqui com outro exército. No próximo turno a gente atacar com dois ali. Então agora Grumbinda vamos pegar aqui seu exército. Primeiro vamos botar o ponto aqui no nosso matador. Coloca agora em... eu já matei todos os pele verdes, senão não precisa colocar aquilo ali. Põe mais bônus investida. Se já chegar... eu posso botar a ponta aqui? Não, só no nível 15. Então põe mais investida. Agora vamos pegar Grumbindon, Grumbinco, Toretto Casportar. Essa bandeira de liderança vamos colocar para os nossos marteladores. Na verdade vamos colocar para o nosso matador, que aí ele inspira a galera em volta. Vamos salvar. Temos aí bastante orcs para matar, sempre bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chamar os orcs para a lugar onde nós lutamos. Nos rio Grungis. Então vamos lá para a gente... Cuenta... É isso ai Grumbeider, vamos lá. Então a gente já tem que ajudar esses exércitos aqui dos anais que vieram interceptar antes da gente, aquela galera. Então eu já quero deixar meus patrulheiros aqui na frente para ajudar eles. Eu quero deixar uns quebra-feios aqui também, porque vai ajudar muito eles a segurar essa linha de frente. Minhas catapultas podem ficar bem no limite aqui. Esses não vão ter alcance ainda né, tem que mandar vocês pra frente. Meus outros quebra-feios aqui podem ficar aqui. Matadores do lado direito, marteladores do lado esquerdo, ferronetes aqui atrás. Meus barbalongas podem ficar aqui. Grumbeider e o matador no meio da galera. Girocópter aqui. E vocês aqui, os portadores de escudo, vão pra frente. Então antes de mais nada, vamos selecionar essa galera e mandar eles pra frente aqui. A catapulta não precisa ir tão pra frente. Só um pouquinho. Olha o resto, pode ir. Vamos começar aí metralhando com os patrulheiros de Bugman. A gente veio aqui pra ajudar né, então. Vamos dar moleza pra esses orcs. Vamos dar moleza pra eles. Normalmente vai aparecer alguns reforços aí depois, ó. Tá vendo ali de trás já alguns... Alguns squigs. Mas aí a gente aguenta. Vamos explodir aqueles goblin ali. Giro bombardeiro pode ir lá na frente. Pode andar mais, pode andar mais que a briga lá na frente. Eu acho que eu vou matar todo mundo velho pra se eu atacar. Porque senão eu acho que vai dar ruim. Os barbalomas podem se jogar lá no meio. Vai lá matar uns... Na verdade vem aqui, que aqui tá sinistro. Eu acho que eles se prepararam. As patrulhas de Bugman podem acertar esses mantos squigs ali atrás. As catapultas já estão no alcance. Aguenta aí galerinha. Tamo chegando. A galera deles veio brigar com o nosso quebra-ferros, porque ele sabe que eles são um perigo se eles ficarem lutando aqui, então vamos mandar nossos generais pra cima. A galera Litz posiciona aqui, Martela 2, vamos lá matar os monstros, que é o que vocês fazem de melhor. A vela tá chegando galera! Tá fora agora. Agora é só fatiar tudo aí. Marteladores, eu quero um de vocês aqui, um de vocês aqui. Cortadores de escudo, vamos pegar essa galera ali. Erba longa, se joga aqui no meio. Nosso matador já expulsou aqui o chefe de guerra deles. Mais um mar de pele verde nojento chegou, olha para os flancos. Ih, rapaz! A minha catapulta ali, sem condições de salvar agora. Nasceu muita cavalaria atrás dela. Então vamos virar aqui, quero dois quebra-ferros aqui atrás também, um marteladores, arqueiros, todos vocês viram aqui. Meus matadores, vêm aqui pegar o gigante junto com o nosso matador. Vamos lá! 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 Os espacios! Eu vou ver se eu jogo uns explosivos ali. Esses queers aqui já era. Pode só focar agora e matar a galera que sobra aos monstros. Os matadores eles dão muito dano a essas criaturas aqui porque eles tem uma habilidade chamada golpe mortal. Quando eles estão morrendo eles dão um último golpe que tira um dano absurdo. Então em monstros isso é excelente. Essas aranhas correram, vamos pegar os trolls aqui. Os jogantes estão embaçados de morrer em. Quem não é matador sai daí. Os jogantes estão correndo. O que é isso? A área está na parede. Gostei para depois. Todos estão expostos por uma. Vitória. Vitória incontestável. Busca concluída. Vamos executar os prisioneiros. Agora temos o elmo rônico de Zufbar. Elmo rônico de Zufbar. Muitos pensaram que ele estivesse perdido para sempre nas páginas da história. Porém, aqui está o majestoso elmo de Grombrindle, que sempre inspirou os corajosos anões a realizarem grandiosos atos de bravura. Grombrindle ganhou um nível. Ganhou 1.500 de experiência nessa busca. Vamos colocar em... O que? Esse aqui melhorou a nossa artilharia. Seria interessante. Então vou colocar um ponto aqui. E vou aumentar aqui para reduzir a perda de vigor do nosso exército conforme eles lutam. Que aí eles conseguem lutar com vigor no máximo por mais tempo. Aqui em Temple Off eu não coloquei guarnição ainda. Então deixa eu fazer isso já antes que eu esqueça. Mais ordem pública aí também. Na real, deixa eu ver se eu consigo construir um altar dos matadores para diminuir essa corrupção logo. É. Então vou fazer isso, um altar dos matadores ali. Grombrindle. Vamos mandar vocês lá para cima agora. Vamos lá brigar com esses vampiros também. Vamos lá brigar com esses vampiros também. Vamos pegar esses vampiros aqui primeiro. Ah, sabia que só vou conseguir fazer isso no próximo clima. Não esquece. Nosso mestre engenheiro pode colocar mais esse aqui que dá alcance para a artilharia. Ai, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Passa o turno. O tronco é mústico. Que ordem? Os runes estão prontos. Bom, eles não tem mais exércitos. Isso é bom. Feriram o meu frigirão único. É brincadeira. Sabe o que eu tava mandando ele lá pra cima pra fazer a missão pra mim? Ai, Saban X ficou me perseguindo. Tchau, tchau, tchau. 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 Essa manada do caos aí deve estar... Ele está dando uma volta gigante, igual na minha campanha do... 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 Do Durto Nossa, tem o branco total Parece um rancor de fazer vitória contra três facções De Vampiros Levotei a primeira aqui agora Depois do problema vai ser caçar a Vampiro para fazer o resto, vamos fazer o cerco aqui, agora a gente vai aqui trazer o nosso outro general, nosso mestre engenheiro por sorte alcança o meu exército ali, para melhorar a minha artilharia, nossa agora para eu achar outro vampiro, nossa esse ancor vai ser uma droga de livrar, bom enfim, vamos atacar Drickenhoff aqui, sem torres, sem nada mesmo, porque a gente não precisa dessas coisas, bora lá, bom a guarnição deles tem muito monstro, pelo que deu para ver no preview da batalha, então a gente vai ter que gastar a nossa munição dos arqueiros só nesses monstros, então eu não vou deixar eles atirar por vontade própria, os quebra-feu, vocês tem que subir lá no muro já para destruir aquela guarda da tumba aqui tem, meus engenheiros aqui podem ficar aqui atrás, marteladores, vocês também vão ser úteis para derrubar os monstros, reforços vão vir desse lado aqui, então vamos atacar desse lado aqui mesmo, poderia atacar desse, mas o muro aqui é melhor para a gente se espalhar melhor, então vamos pausar aqui rapidamente, estoico, eu quero você no muro, vocês aqui também, um quebra-ferro aqui, aqui, um quebra-ferro aqui, aqui e aqui, martelador aqui, outro martelador aqui, mas os arqueiros acho que eles ainda vão precisar ir para cima porque não tem o que acertar ali de monstro, então vamos lá, o mestre engenheiro também, pode ir para cima malarca, chegou aqui uma galera agora do outro exército, tem bastante arqueiros aí para derrubar esses monstros Que inclusive já parecem estar vindo pra cá Ou não É, parece que eles estão vindo pra cá Então arqueiros Posiciono aqui Meus outros arqueiros Posiciono atrás deles Se der Tem um negócio impedido aqui Mas fica desse lado aqui Nossa, esses monstros Vê tudo que lutar, ferrou A gente vai pegar eles pra lutar só depois Mas ok, né Vamo lá Com essa cidade a gente fica livre de escondos de vampiros Mas não o nosso rancor Os terror espíritos deles ali Eles tem aquele baforado de Tipo de dragão Então vai dar um dano bem alto na gente Vamo começar mirando nele Porque o resto é fácil de matar Ah, se ele vier pra cima dos meus arqueiros Aí complicou mesmo Nossa gente, aborta a missão do muro Aborta a missão do muro Eu preciso de gente aqui Quer até meu deserto chegar ali Meu amigo Vocês se juntam aí Vem todo mundo brigar aqui Vocês podem pressionar essa galera Mas matem esses termos espíritos Meio do perforante aí Destruímos uma das torres, excelente Minhas catapultos agora podem acertar Esses espectros aqui O fogo está tendo um dia difícil aqui, né? Eles estão morrendo! O espírito deles acho que não morreu. Ele está bem machucado. Não é possível que ele vá conseguir fugir disso aqui. Nossa história que você precisa muito sair daí. Pega essa escada aí e dá um pé. Ele sobe lá para ajudar alguém. Deixa que ele vai morrer para a flecha agora. Ele está tudo acertando ali porque ele já dominou. Já tem os espíritos aqui para a gente matar. Vamo para cima deles. Sete perdeiros. Nada pode nos impedir! O terror espírito já era. O histórico que deu o boelho junto com os quebra ferros. Falta uns vãs. a esfera agora a coisa ta complicada ali do outro lado em vamos mandar mais gente lá agora que a gente já ta livre dos bichos nada pode nos derrubar derrubar os vans espíritos ai gente e vocês podem jogar bombas ali por sorte são quebra feste que tem aqui então a gente consegue segurar numa boa mesmo apanhando se vocês chegarem até o final da batalha gente já vai ser um lucro marqueiros vem pra cá agora morreu o ultimo aqui beleza agora é só a gente continuar empurrando aqui os cavalo de sangrento ali na frente vamos montar uma linha aqui vamos atacar as as que sobrou do muro aqui e vocês pode ir ali atacar aquela vom esfera pode dar o tapa, se quiser quebra ferro e a gente nem se mexe aqui quebra ferro e a gente nem se mexe a gente não se mexe ele vem ali como sempre dando um show esse é preciso como sempre com o jogo Os guerreiros podem atirar naqueles cabos sangrentos se conseguirem. Toda minha infantaria pode entrar aí extremamente bolada porque o portão já quebrou, né? Junto com o nosso freieiro rônico aqui. Vocês podem ir lá brigar com essa galera aqui também. Nos guerreiros! Bate! Os clãs se unem! Os clãs... Os clãs se unem! Os clãs se unem! A melução das minhas catapultas já acabou. Sim! Eu sou o Regis! Precisa agora! Vem! Vem! Fala! Deixe a vengência começar! Fale no ar! Então a gente vai conseguir ganhar. Ele tá chegando reforços aqui. São só guerreiros anões normais, porém eles ainda são anões. O Antônio Danão é um excelente guerreiro. Quem ainda falta? Um mecanismo mortis. Para todos os meus arqueiros que sobraram, eu quero vocês aqui do mecanismo mortis. Acho que isso vai ser um saco de derrubar. Carruagem no geral é horrível de matar. Estão vindo para cima da gente aqui, então... Mateladores, vamos brigar com ela. Ele não para de subir não no muro. Não para de subir não no muro. Vocês, os generais, vão brigar também. Vou dar uma armadura para a galera aí. Planquei esses caras aqui. Vocês estão aí. Vou saber como é que vocês vão surtar fantasmas, mas boa sorte. Você vê que suas armas tem runas, então tudo bem. Vocês conseguirem surtar. Ele continua subindo não no muro. Não para. Ele continua subindo não no muro. Não para. Mas quem faça bastante. O engenheiro também. No muro você acabou de chegar no Exército e não quero que morre. We may também brigar com essa Guarda da Tumba. Deixa o senhor da zona brigar com eles. Esse barulho que essa moura faz é muito alto. É isso, morreu, só falta essa galera aqui, tá todo mundo agora na guarda da tumba aqui galera, acelera, nossa, mas tá chovendo explosivos sem parar aqui, o que tá acontecendo, nossa, galera é muito ignorante, vitória incontestável, beleza, pegamos aí a capital dos contos vampiros, audaz, esse indivíduo não é covarde, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas, facção destruída, contos vampiros, agora aqui vamos botar aquela guarnição marota, vamos botar um altar dos matadores pra diminuir a corrupção, e o que mais, o que é que dá ordem pública? Vamos ficar em Rigue 1 nível, vamos colocar em golpe nas runas, estoico, lutou bravamente contra os monstros, então vai ganhar o ponto em, acho que tá na hora de escolher um deus aqui pra você, né? Ataque de magia, será que você já dá ataques de magia? Faz a sua arma. Força da arma é 6% para lutar contra mortos vivos vampíricos, seria interessante, é que você acabou de lutar com os vampiros. Por honra a essa batalha, vamos colocar esse então. Tem mais um ponto ainda, caramba, é muita coisa pra escolher. Vamos colocar barba pura, pra diminuir a corrupção no lugar. Beleza, eita que eu tô perdido aqui nas letras do teclado. Infelizmente como eu disse agora que a gente tem esse rancor dos mortos vivos, cadê? Aqui, a gente tem que ganhar 3 batalhas contra a raça dos mortos vivos, só que agora o único morto vivo que eu sei que tem são os da costa dos vampiros, ou os de muncilon. Então esse rancor vai ficar um tempo com a gente aí, só pra variar. O que eu vou fazer agora é vir marchando aqui pra cima, porque eu tenho o rancor pra pegar a fossa infernal. A fossa infernal tá aqui em cima, então eu vou marchar lá com os meus exércitos. E se no caminho a gente encontrar algum exército do caos, a gente vai lá e vai matar eles também. Vou subir com meus 3 exércitos aqui, o do Grombrindle, do Stoico e do Hargrim, olho certo. Já posso até melhorar o exército dele na real, porque... Eu posso recrutar local aqui, um... Se quebra-feira, daí sim, só não tenho dinheiro. Vou melhorar o exército dele, então. Vamos lá, Carlos. Parece aí que eu tô preparadíssimo pra você. Tem mais nada impedindo o Império de ir pra cima de você aqui embaixo. Destruir os fantojas do caos. Muito bom. Não sei quem destruiu, mas muito bom. É o que eu falo, essa é a inteligência artificial. Destruir essa facção principal. Na velocidade que ela destrói essa outra, essas outras que aparecem, Ia ser uma maravilha. Mas é sempre você que tem que ir lá caçar. Vamos acelerar aqui pra ver se eu encontro alguma esfera, né? Antes que eles sujam na minha terra ali, eu não percebo. É esse Clamofoso aí que comanda a Fossa Infernal. A gente tem que ir lá e derrubar ele. E se os exércitos do caos já começarem a devastar um monte de lugar, eles estão pegando as cidades que são ruínas. O que vai deixar o Império deles cada vez maior, se a gente não for lá. A tecnologia pesquisada, esse aqui eu não botei ele pra andar mais pra cima, então vamos lá. Você aqui, meu jovem, acamp, na verdade estóico, você já pode vir aqui pra frente. Não encontramos nada. Este outro carinha fica dentro do caete do Bickenhoff aí. Melhora um negócio de ouro aqui. E vamos recrutar pra você, acho que eu vou conseguir pegar um, mas segue bem. Só um martelador. Wormbryndle, você pode vir em marcha, subterrâneo, você chega praticamente no mesmo lugar, então... Vamos no subterrâneo pra não tomar atenção. Para de cobrar tributo aqui, pra tentar estabilizar essa ordem pública. Porque a corrupção tá complicada. Glimmer, você ganhou um nível, vamos colocar em vestida mortal. O que eu acabo de me lembrar é que eu posso melhorar a cidade de Zandrig, então deixa eu cancelar o negócio de ouro ali em cima. E focar na guarnição pra eu conseguir tirar o Glimmer de lá. Glimmer, Glimmer, Glimmer. Zandrig, vamos melhorar você. Guardazã vai ganhar muro. E isso aqui pra melhorar a renda de toda a facção. Glimmer, 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 Glimmer. E agora elas tão em ruínas, então é provável que eles estejam lá. Tem coisa que fazer uma aliança militar com o Marimburgo pra eu localizar os exércitos que tão andando por lá. Que bom que deu tempo de a gente vir aqui salvar a Zuthburn dos vampiros. Se eles fossem derrotados pelos vampiros eu ia ficar bem triste. Acelera. 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 O fracasso crítico do agente deles, então eu fui ferido, sempre bom. Manada do caos, cadê você? Os desgraceiros ali entram em guerra com a Overland. Enfim, a gente pode subir bem mais, deixa eu ver se eu já estou de aliança com o X-Level que eu não lembro se eu estou. Os sons do Sigma foram um grande caminho. Não, mas me dê essas tropas aí, X-Level. Eu vou pisar aqui na cidade deles, para acampar. Vou recuperar meu exército que está meio machucado ainda. Vamos grindo, vamos em marcha agora para você chegar mais longe. Vamos tomar uma atrição no caminho aí, mas faz parte. Melhor a guardição aqui. Vai demorar um pouco ainda, pensa com o negro. Não. Cara com oito picos, dá para melhorar você? Vamos reconstruir esse aqui. Vamos melhorar esse aqui então. Dá renda também. Aqui tem um negócio de crescimento. O que você quer? Onde eu vou mandar você ir agora? É a pergunta. Tem que esperar mais um agente subir aqui para fazer um scout na área. Tem que esperar mais um scout na área. Os agentes estavam no extremo sul do mapa. Até chegar aqui onde eu preciso. Mais, claro, vai então. Tem que esperar mais um sofisticado palco virão por ele. Esa é, espero que, se enderemos no poder. Onde é quanto mais aqui é Muito importante. e agora, né? É não, nem. Amém. Que bom que as esferas estão tudo longe da gente. O único que não é bom estar longe da gente é a manoa do Carlos, porque aquela lá eu preciso matar mesmo. Estou aqui de formaocrata. Construtor construiu sobre os ossos e os restos dos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Vamos usar o caminho subterrâneo até aqui, Stoico você pode continuar subindo acampando. A Kislev está inteira ainda? A província inteira está inteira. A Kislev pode virar meu vassalo em Maremburgo. Quantos povoados vocês tem? Doze e vocês podem ser meu vassalo? Só que a qualquer momento eles vão poder quebrar esse pacto, então eu prefiro ser amiguinho. Tem um mod que se você faz vassalo eles não podem quebrar a vassalagem deles, eu pretendo usar esse na minha campanha do caos. Porque é muito chato, você bota o trabalho para ter o cara de vassalo já, aí depois ele vai lá e quebra o vassalo no turno seguinte. Assim que você declara guerra em uma facção ele decide não entrar, aí ele quebra a vassalagem. Para ser vassalo tem que ser vassalo até o fim, senão o que adianta você usar? Melhor aqui do que Kim Hoff. Eu sei que a gente tem que ficar passando o turno várias vezes gente, mas é necessário. Provavelmente agora eu já posso construir a guarnição lá em baixo na cidade que o Glimmer está. Tem que dar uma boa olhada lá. E o Marimburgo não está em guerra com o caos, o que é mais estranho ainda. Eu queria saber onde está a última cidade do Império. ... ... ... Amém. Acesse as tropas, aceito, susten a guerra com um monte de gente que eu estou. Não queres ter muitos povoados, mas... Pô, sério que pisou um homem-esfera na minha terra, velho? Eu tenho que declarar guerra com eles e ir para cima. Ainda bem que o Glimmer está lá embaixo, já. Então, obviamente que eu vou para cima dessa galera aqui. Sei que ele está do meu lado aqui. Então, opa, botou errado. Cadê uma esfera? Esses aqui, declarar guerra. São aliados de Skagg e seguidores de Nagash. Eu já estou em guerra com seguidores de Nagash, então... Tanto faz. Vamos vir para cá. Ainda vou destruir eles. Mas, para minha sorte, eles não são o único exército que tem por aqui, né? Então, a gente tem que ficar atento. Quatro turnos ainda para conseguir a guarnição aqui. Vamos lá em cima agora. Estão lá em cima agora. Estóico. Você continua aí na peregrinação. A Voster Mark, a gente não é amiga em Angra. Você me dá essa situação de qualquer coisa. E a gente já evita vários problemas. Eu sou o White Dwarf. Na minha caminho. Eu fui para o Potentador. Pra você aqui. Vamos pegar... Deixa eu ver. Mais um martelador. Dois quebra-feros. Nosso herói voltou aqui, o que estava machucado. VARG está se expandindo aqui para as regiões do Império. Não podemos deixar isso acontecer. Mas, daqui a pouco a gente está lá. Deixa eu ver se tem o simbolo aqui, tá, esse aqui foi devastado por uma esfera, então nem sinal do caos aqui ainda Deve ser o Khazrak Aqui, deixa eu ver Vou colocar aquele ali que é Deus do Tempo que eu falei que ia colocar Pastor, mais uma vez O Império e o Clangroth, meu Deus, eu só quis ver porquê Vou olhar quando acabar o turno aqui Diga Baron Tegan, acessar as trovas, aceito Que sleio, o que está fazendo aqui embaixo? Amém Nem sei nada, maluco do caos Esse é o Khazrak que parou, vou mandar ele vir aqui pra completar a missão que eu preciso fazer Vocês aqui, eu quero que um venha pra cá Quero descobrir o que está acontecendo Quem que está aqui é o... Peguei michão Tem alguém fazendo um cerco aqui na cidade de Kislev Vamos lá descobrir quem é Opa, achei aqui um exército do caos Um exército do caos, um exército de Varg, um exército do buraco de trem em chão Caramba, trem em chão é uma febre aqui pelo visto E Kislev está devastada, que absurdo Ragnar Bilaxus, você com certeza vai apanhar Por isso Galbaraz, aumenta aí o nível da cidade Glimir, vamos ver se tem uma área que está crescendo a corrupção Pra gente saber onde que está Este carinha Que a gente está caçando Aparentemente não, nós foi ela aqui sobre os níveis Vamos colocar em... Interplacável, de novo Melhoria de povoada em caras da caraca e vamos melhorar Melhor aqui o crescimento Você vê que nem precisa mais disso depois O cara que é azul, vamos melhorar você também Aí a gente vai botar uma guarnição aí Aqui pode pôr uma fábrica de burigangas E passa o turno Eu esqueci de olhar porque o clã é grudio e o império me odeia, mas já foi Mas viram que a gente chegou aqui e já saímos de perto de Kislev, já saímos de perto de Zavastra ali Não são bestas velho, os anões chegaram aqui pra meter uma harta na testa de todo mundo O exército de Varga ali também com certeza vai correr O exército de Varga ali também com certeza vai correr E aí 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 Eu queria que esses desgraceiros viessem me ajudar na luta contra o caso, mas é bem difícil uma facção de horda te ajudar em alguma coisa. Vamos ver se o Varg vai fugir de mim? E aí Varg? Eu poderia ir ali para cima das cidades que o Varg pegou primeiro, só que eu preciso salvar Kislev, ele que tem os reinos do caos e foi lá para cima deles. Deixa eu só tirar esses dois anões aqui e recrutar dois matadores. Então agora aqui, Stoico, primeiro vem o Grubrindo, vem até aqui. Vem até aqui, então o Grubrindo Stoico vem até aqui. Vem até aqui, vamos ver se a gente consegue atrair essa galera. Mais um ponto aqui na investida. A Zetra, vou melhorar você. Quantos turnos faltam aqui? Zandrig, dois. O exército da manada desses homens-feras aí que entre ninguém é, parece que não está por aqui não. Passar o turno mais uma vez. Provavelmente é a última, porque já está quase batendo uma hora o vídeo. A grande honra! Vamos lá! Ficaram presos ali? É bom que a gente vai atacar eles. Usou uma esfera de voltar para a Zavasta, aquele cliente saiu de perto, aí eles não estão mais vendo a gente. A gente vai ter vähän. A gente está viando agora e estão lá. A gente vai. Amém. Opside, tratado de paz, nem ferrando. Depois eu vou voltar e devastar essa cidade de novo, assim que eu conseguir. Depois que a gente cuidar da invasão do caos aqui, eu vou abandonar essa galera aqui, a própria sorte. Antes de mais nada, vamos aqui pegar o exército do Grombrindo, na verdade o Stoic primeiro. Vamos colocar ele aqui pertinho, Grombrindo, ataque. Eles vão correr, Stoic chega de perto de novo, Grombrindo, ataque. A gente tem até um reforço que se leve aqui ou não? Nem vou lutar essa aqui. O problema é que ele conseguiu aumentar a corrupção aqui e agora a gente está sofrendo a tensão. Mais um ponto aqui em obstinação, Grombrindo. E pra você, engenheiro, põe um ponto no alcance da artilharia. Mas então galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já deu tempo. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Na próxima parte, se der tempo, a gente vai lá atacar a Fossa Infernal com esses dois exércitos. Tentar achar o outro exército dos Guerras do Caos e da Manada do Caos para a gente destruir de vez. E quem sabe ativar a invasão principal, que eu não sei se ela vai ativar certinho, porque eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas então vejo vocês na próxima parte e tchau.